Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Eu sou a Gracieta e tenho um professor do canal Faz a Minha Vida A.O. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um noivo responde, tá? Eu abri cancha de perguntas lá no Instagram, pedi pra vocês colocarem todas as perguntas relacionadas ao noivado, ou ao casamento, ao enxoval, à minha vida mesmo. E eu selecionei alguma, eu vou responder aqui no vídeo, tá? É um vídeo diferente, né? Eu já fiz aqui uma vez com uma vizinha. Agora eu vou fazer mais uma vez mais um solo, tá? Espero que vocês gostem. Antes de começar, já se inscreva no canal, clique nesse botão vermelho que tá ali. Ele tem que ficar cinza, tá? Clique muito gostei nesse vídeo. Ativa o sino que vai receber notificações de vídeos novos. Aqui eu falo do mundo das noivas, coisas de noivas e blá blá blá. Coisas de enxoval, tem muito vídeo fixe aqui. Maratona e faz da minha vida, que é muito top. Estamos rumo a 200 subscritores aqui no canal, tá? Venha fazer parte dessa família e nos ajude a crescer também. Bom, sem mais doão, nós vamos com as perguntas. Roda a vinha. Bom, amigos, eu tenho aqui a minha cabula. Eu vou olhando aqui, tá? E vou respondendo as perguntas próximas. Vou já começar com a primeira. Quando vai começar a comprar os móveis e eletros? Bom, eu contei pra vocês que eu fiz o enxoval, né? Mas nós não compramos coisas grandes. Ou seja, eu comprei apenas pratos, panelas, talheres. Coisas assim mais da cozinha mesmo, lençóis, toalhas e tal. Essas coisas grandes, tipo fogão, geleira, sofá, cama e tal. Nós deixamos para comprar depois. Porque não temos espaço pra guardar. Eu falo sempre nos anjos aqui, né? Nós não temos espaço pra guardar. Mas já estou na lista, na sua lista de prioridades, inclusive. Então, se você ainda não viu a minha lista de enxoval, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Está super completa. Se quiser também que eu mande pra você, é só pedir que eu mando, tá? É isso. Nós deixamos pra comprar lá mais pra frente. Lá mais pra frente quando só faltam dois meses. Isso mesmo. Estou gravando esse vídeo no dia 1 de junho. E vai pro ar a manhã, dia 2 de junho. Então, falta exatamente dois meses para o casamento. Eu já não conto o mês atual, né? No caso, falta um mês para o casamento. Então, nós deixamos pra comprar. Então, nós deixamos pra comprar no mês de julho, tá? Não exatamente no mês de julho. Se calhar no final de junho. Uma coisa assim. Então, você vê? Quando começamos a levar as coisas, organizamos as coisas lá. Mas não se preocupem que eu vou contar tudo pra vocês. Eu vou fazer tudo pela nossa casa também, tá? Nós já temos lá na nossa casa. Onde nós vamos morar. Eu vou fazer um tour por lá. Vamos mostrar tudo, faxina, então. Então, se prepare. Como está o coração? Essa pergunta eu recebi muito. As pessoas me mandaram assim, como está o coração? Eu acredito que estejam a falar do casamento, né? Como é que está o coração? Como é que estão os preparativos? Eu contei pra vocês num vlog, que eu vou deixar aqui na descrição, que eu tinha tirado um... Férias de um mês. No mês de abril, se não for erro, tirei um mês que é pra descansar mesmo. Porque eu estava muito sobrecarregada. Por que eu estava assim? Eu notei que eu tinha feito uma lista, né? Vou começar do começo. Eu fiz uma lista na altura do noivado, né? De todas as coisas que nós gostaríamos de ter no nosso casamento. Definimos as prioridades. Tipo, organizamos tudo. E só faltava já ir pagando, né? Até porque nós já tivemos a experiência na organização do noivado. Dos serviços que nós contratamos. Tipo, a decoradora, a comida, o DJ e tal. Então, nós ficamos com essa experiência. Guardamos pra nós. O que não deu tão certo, nós mudamos. O que deu certo, nós mantemos. E já estavam mais ou menos as coisas andadas. Era mesmo só ir pagando. E ir pagando, o tempo não chegava. Porque nós não guardamos o dinheiro, começamos o tratamento. Nós fomos guardando à medida que íamos pagando as coisas. Então, às vezes não tínhamos dinheiro. Às vezes tínhamos que esperar mais um pouco. Às vezes faltava... Tipo, aquilo me causava muita ansiedade. Então, eu preferi parar, pensar mais em mim, tá? Não, isso é do encher o vlog de uma noiva. Eu teria lançado pelo momento que eu vi uma noiva. Então, eu decidi parar, respirar e ter essas coisas. E agora que voltei, como é que estão as coisas? Bem, já tá mais próximo, né? Ainda tem aquelas coisas que nós precisamos esperar, né? Mas, eu agora acho que tô mais tranquila. Eu falei pra vocês que tava a tentar arranjar o equilíbrio. E eu estou ainda a tentar, né? Vou dizer que agora eu tô num bom caminho. Porque eu agora voltei a escrever. Né? Essa semana eu voltei a escrever. Voltei a meditar. Voltei a visualizar as coisas. Porque isso funcionou muito no meu noivado. Isso funcionou. Até só fazer a energia funcionou. Então, é isso que eu tô a fazer agora. Tô a escrever. Tô a conversar mais com as minhas e mais. Com a minha mãe. Sinto mais pra falar com a minha mãe e tal. E também falo aqui com vocês. Conto tudo. Falo com algumas vizinhas, né? Pelo WhatsApp. Lá no Instagram mesmo. Então, se quiser falar comigo também. Conversar. Trocar ideia e tal. E tu manda uma mensagem lá no Instagram. Fazer a minha vida. Que eu respondo tudo, tá? Então, meu coração. Digamos que tá tranquilo. Tranquilo. Essa semana mesmo eu tentei tirar algumas coisas que não são da minha responsabilidade. Como a comida, a bebida. Que não é da minha responsabilidade. Então, tirar da gente a pessoa que é responsável por isso. E eu ficar só com as coisas que eu sou responsável. Então, que eu tenho responsabilidade. Tá? Então, meu coração tá ok. Obrigada por perguntar. Fez o enxoval da noiva. Eu mostrei pra vocês a minha lista de enxoval. Só que eu ocultei uma parte. Uma parte que me deu vergonha. Não quero mostrar. Que são as criadinhas de noiva, né? Mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui pra vocês, tá? O que é enxoval da noiva? Enxoval da noiva são as peças mais íntimas. Uma lingerie, uma cueca, uma roupa nova, um setinha novo e tal. Essas coisas aí. Então, eu fiz, entre aspas, né? Eu ainda não terminei. Ou ainda não comecei a comprar. Eu fiz uma lista. Eu sei muito bem o que eu quero comprar, o que eu não quero. Então, eu sou à espera do que. Não sei também se eu estou à espera do que. Acho que eu estou à espera do dia que eu vou lá em São Paulo. Ou no lugar que vende. Não sei como Paulo, né? São Paulo, que colo. Hoje ainda é ainda. Yeah. Eu estou à espera desse dia ir pra lá e comprar as peças, tá? Está tudo listado. Eu preparei isso desde a época do noivado. Então, eu sei direitinho o que eu vou comprar. Está focando no essencial, tá? Não exagerar, porque as compras não acabam, né? As lojas vão estar sempre lá. Então, eu fiz essa lista aí. Essa prioridade aí. Essas peças essenciais. E vou comprar sim, tá? Respondendo a pergunta ainda, eu não comprei. Mas já fiz a lista. Está 50% do caminho andado, tá? Obrigada pela pergunta. Já fez os trâmites para o casamento civil? Como foi? Bem, nós já fizemos os trâmites. Graças a Deus, conseguimos marcar, tá? Eu quero fazer um vídeo lá no Instagram, tá? A contar. Acho que se eu terminar de gravar esse vídeo, vou gravar lá no Instagram. A contar como é que foi, tá? E também para prevenir as noivas. Ou para ajudar as noivas que estão nesse processo. Ou vão estar, tá? Aqui é pra irem lá preparar, tá? Então, nós já tratamos tudo. Inclusive, já está tudo confirmado. Só falta já chegarmos uma semana antes, né? Que eles pedem que é pra aparecer uma semana antes. A confirmar a data. Então, é isso. Nós já fizemos tudo. Marcamos a data. E pra tudo confirmado, graças a Deus. Foi estressante. Mas não foi estressante por muito tempo, tá? Porque nós já estávamos preparados. Até estávamos prevenidos. Financeiramente também. Tem documentos que eles pedem. E se tudo não tiver dinheiro, eu não acho que assim. Então, tem que ter dinheiro. Essa época do casamento, tem que ter mesmo dinheiro reservado. Então, é isso. Foi tranquilo, entre aspas, né? Foi um estresse porque nós viemos lá. Tipo, fomos lá duas vezes e nós não conseguimos. Então, duas vezes até porque eu tenho pessoas que vão lá no meio de vilas e não conseguem. Então, foi tranquilo entre aspas, tá? Foi interessante porque eu sou mesmo uma pessoa estressada. Mas, o resto foi ok. Vai fazer chá de panela? Sim, vou fazer chá de panela. Já contei pra vocês no dia que eu mostrei a minha lista de enxoló. Inclusive, tem alguns presentes que eu quero pedir no chá de panela. Sim, eu vou fazer uma lista dos presentes. Porque eu quero usar tudo que as pessoas forem me oferecer. Então, vou fazer uma lista das coisas que eu ainda não tenho. Separei exatamente o que as pessoas me oferecerem no chá de panela, tá? Não são itens muito caros. São itens essenciais. Que as pessoas até oferecem no chá, mas algumas pessoas esquecem sempre. Então, eu coloquei lá na lista que eu vou pedir o chá de panela. E, tá tudo tranquilo. Eu vou fazer, tá? Provavelmente vai ser no próximo mês. Mas, eu vou contar tudo pra vocês. Eu vou fazer um vlog do dia de chá de panela. Que é preparativo. Eu já comecei a preparar, inclusive, no mês de fevereiro. Deu uma pausa, mas vou voltar a preparar este mês, tá? Vou contar tudo pra vocês. Quando você e o Evandro se conhecerem? Bem, nós nos conhecemos em 2017, na universidade que nós nos frequentamos. Sim, nós nos frequentamos na mesma universidade. Estudamos na mesma sala e trabalhamos no mesmo escritório. Isso é uma polêmica. As pessoas perguntam, tipo, como é que foi? Como é que vocês conseguiram e tal? Mas, eu não vou contar aqui a história, tá? Eu vou pedir que vocês comentem aqui. Se quiserem ver um vídeo de Evandro e eu falando da nossa história. Como é que nós pensemos, como é que foi estudar na mesma escola, na mesma sala. Inclusive, nós somos delegados. Eu fui delegada e ele foi delegado. Então, se quiserem que nós contemos essa história pra vocês, então, deixem aqui nos comentários, tá? E cliquem em gostei nesse vídeo. Qual é a maior dificuldade na preparação de casamento? Hoje em dia, não sei como é que eu responderia essa pergunta. Sei lá. Não tem uma parte fixa. Acho que é na conversa entre os noivos, tá? Naquela junção de ideias. Algumas ideias chocam. Mas, é isso. O básico. E também dentro do lado financeiro, né? Se não tiver uma preparação. Mas, pra mim, esse lado até vai ser bem tranquilo. É mesmo só na parte de unir as ideias com o noivo, tá? Porque eu sou uma pessoa super... Digamos assim, super primosa. E o nome também, então. É meio complicado ali. Mas, estamos a saber gerir, tá? Quando nós chegamos nesse show, nós preferimos parar. Escrever a cabeça. E depois voltar a conversar. Fica ali a voltar a conversar só depois de 3, 4 dias. Então, nós preferimos dar essa pausa. O resto... É isso. Né? É só isso. A dificuldade de acesso é isso. Não diria uma dificuldade, mas... Enfim. Respondendo a pergunta. É isso. Qual é a sensação de estar prestes a sair de casa? A minha ficha ainda não caiu. Em relação a isso. Eu ainda não aceitei. Ou ainda não... Não tô pensando... Nem tô pensando nisso ainda. Eu sei que vou ter que levar as minhas coisas. Eu sei que vou morar num outro lugar. Mas, tipo, aquela sensação de que tô a sair. Aquilo... Aquilo angústia. Sei lá. Não tô a sentir. Não tô a rinda. Então... Se calhar, eu vou guardar essa pergunta para responder daqui a algum tempo. Quando eu tive o irmão que sair. Eu ainda perguntei a minha mãe. Ou melhor. Eu ainda fui conversar com as minhas primas que já são casadas também. Eu perguntei a elas. Será isso que... Depois do casamento eu tenho que ir embora já da minha casa. Não posso ficar mais uma semana, duas semanas manhã. Naquilo que a gente deu os meus pais. Ela ia dizer. Eu acho que que coisa é fazer aqui. Eu acho que já... E eu falei isso com a minha mãe. Ficamos aí a rede e tal. Então... Elas que ainda não caiu bem. Ainda não caiu a nossa ficha, assim. Yeah. Acho que vai cair isso depois. Quando eu fizer lá. Ou quem... Sei lá. Vamos deixar o tempo resolver. O futuro resolver. E vamos viver aqui, né? O agora. É isso que eu tô tentando fazer. Viver o agora. Tipo, ficar mais tempo com elas. Eu acho que isso é que vai me fazer mais falta. Porque nós conversamos muito mesmo. Então... Ficar mais tempo com elas. Ficar aqui no meu quarto. Tipo, viver o presente. Não pensar muito no futuro. E tal. E isso tá me ajudando muito. Então... A minha ficha ainda não saiu. Como a mãe e as irmãs estão em relação ao casamento. Bem, elas estão a todo vapor. Tipo, ia. Estão lá a organizar tudo e tal. Eu até brinco que o casamento é mais delas do que o meu. Tipo, elas se preocupam mais que eu. A minha mãe até chega a dizer. Mas você... Mas as outras novidas ficam ali a pensar. Como é que vai ser o dia e tal. E eu... Eu tô super tranquila. Elas acham que eu tô super tranquila. Mas nos meus momentos também fico super estressada. Então, se calhar esse equilíbrio que eu tô tentando arranjar aqui pra me ajudar. Então, respondendo a pergunta. Elas estão a toda uma força. Então, mergulharam de cabeça nisso. E já se dividiram. Quem vai fazer o que e tal. Isso é muito bom. Isso me motiva. Até eu vejo que elas estão melhor mais que eu. Tens anos aí. Tô muito feliz por elas estarem a fazer isso por mim mesmo. Contar. Mandar fazer ou alugar o estudo de casamento. Já tens o teu? Sei lá. Não sei. Pra mim... No fundo do meu coração. Alugar. Alugar porque não tem estresse. Ter poste. A festa acabar. O vestido vem a mão e tal. Mas eu já andei muito a procurar o vestido alugado. Tá? Andei muito. E nesse processo todo. Ah... Eu descobri que tem que ter muita paciência pra encontrar os vestidos. Porque nem sempre é aquele vestido que... A forma como tu queres no vestido vai encontrar num único vestido. Se calhar é unir as ideias e ter o vestido ideal. Né? Por isso é que tem pessoas que fumar não fazer. Né? Então... Essa parte ali é desvantajosa. Porque não vai ter aquele vestido. Né? Do jeito que tu queres. Sei lá. Se calhar vai se encontrar em algum lugar. Mas tem que procurar muito. E também os preços. Em alguns lugares. Aqueles vestidos mais... Sei lá. Caprichados. É isso que eu encontrei. Tá? Os preços são bem exalitantes. Eu ainda tô à procura. Tá? Do vestido. Porque eu quero aliviar. Sim. Ainda não tenho vestido em cada momento. Ainda tô na saga. Né? Na verdade deu uma pausa. Eu comecei a procurar em fevereiro. Dei uma pausa de abril pra aqui. Até... Até agora eu ainda não... Não fui procurar. Mas... Ah... Vou voltar a procurar agora. Essa semana mesmo. Ou na próxima semana. Sei lá. Deus permitiu. Vou voltar a procurar. E eu já tô mais firme, né? Já não tô naquela ilusão. No início. Por exemplo. E... Ah... Não saber o que eu tô à procura. Da mesma forma que eu fixei na minha cabeça. O que eu tô à procura. Eu também não criei muitas expectativas. Tá? Não tô com muita expectância nisso. Vou ver o vestido. Que ficar melhor em mim. Que eu me sinto confortável. Que é isso que eu quero. E bonito também. Que eu quero sentir linda. Uma rainha. Então. É isso. Eu vou alugar o meu vestido. Tá? Eu terei dois. Pra vocês saberem já. Um é que eu vou usar num copo d'água. E outro é que eu vou usar na igreja. Eu não tenho. Entre aspas. Vocês vão saber disso nos próximos capítulos. Tá? Fiquem calmos. Mas do CV eu já tenho. Eu tô muito feliz. É muito linda. Muito linda mesmo. Então. É isso. Mix. Comprar. Mandar fazer. Ou alugar. Alugar. Pra mim é alugar. 100%. Tá? Porque eu não gosto desse estresse. Depois de ter tráunfo em casa. Alugar. É de opinião de ver ou não. As roupas do noivo. Tem aquela lenda que diz. Que o noivo não poder ver o vestido da noiva antes da festa. Porque dá azar. Eu não acredito muito nisso. Mas eu gostei de fazer aquela surpresa. Tipo. Eu gostei daquela sensação dele. Ficar ali. A olhar pra mim. Uma forma de carne. Como se eu fosse uma outra pessoa. Enfim. E a... Sei lá. Eu não vou deixar ele ver. O vestido nem está nos planos. Ele que nem sonhe. Tá? Mas ver as roupas de nós. Sim. Eu quero ver as roupas de nós. E eu deixar ele. Ele não é capaz de casar de um fato rosa. E a... Ele é rosa choque. Ele é capaz de casar assim. Então eu não quero isso. Eu quero que ele fique pipi. Bonitinho. Então eu vou ver. Vou escolher a roupa dele. A dele. Tá? Porque eu tenho muita paciência por fazer isso. E a... É esse mix. Como vai a relação com o noivo nesse momento? Aqui estamos nos odiando. Ha ha ha. Muito engraçado. Olha eu sei muito bem o que é que eu quero sentir. E a... Eu sinto isso. Todos os dias. Tipo a minha atenção sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Mas eu acho que esse momento está nos tornando ainda mais fortes. Ainda mais unidos. Ha... Diferente de quando nós estávamos a preparar o noivado. O que que aconteceu? Eu estava a todo vapor a preparar o noivado. Sobe e dali. Estou e dali. Estou e dali. E tipo eu não ouvia. Não ouvia o meu nome. Não ouvia a voz dele. Eu não olhava pra ele e tal. E ele teve que me chamar e conversar comigo. Tipo falar. Olha. Tu estás a deixar essa relação de lábios. E lábio. Essas coisas aqui são muito românicas e tal. Então. Eu tive que olhar mais pro nosso relacionamento mesmo. Tanto que. Quando a minha amiga começou a preparar a apresentação dela. Foi o conselho que eu lhe dei. Tipo. Foca mais no teu relacionamento. Essas coisas preparativas. Depois vão passar. E esse conselho é exatamente o que eu trouxe pra minha vida. Então. Nós estamos a viver cada dia mais unidos. Tipo. Cada briga é um motivo de não estarmos aí mais próximos. Tipo. Pensarmos um no outro. E aí. E está sendo mesmo muito topo. Muito topo. E nós temos a nossa relação para amadurecer muito. E nós temos muita coisa pra melhorar. Mas é que estamos muito até aqui. E estamos muito felizes. E eu gosto dos momentos que nós brigamos. Porque senão nem muda o que. Nós vamos resolver. E vamos crescer. E vamos nos tornar ainda mais próximos. Então. Eu sei muito bem o que estás a sentir. Conselho. Tipo. Não leva isso tão a sério. Ok. A raiva vem. Tal. Vem. Mas. Tenta levar algumas coisas na esportiva. Tipo. Ya. É um momento que você está a viver único. Se tu estás a sentir assim. Imagina o que ele está a sentir. Então. Foca mais no teu relacionamento. Tipo. Ya. Aproveita cada briga. É muito ok. É muito topo. Aproveita realmente esse momento. Seja positivo. Cositiva. Que vai passar. Depois. Tipo. Tenta imaginar. Como é que vai ser daqui a alguns meses. Tipo. Como eu. Por exemplo. O meu casamento vai ser daqui a dois meses. Então daqui a dois meses. Nós vamos estar na boa. Esse estresse todo vai passar. Tá. Não adianta nada estragar o teu relacionamento. Por causa de um dia. Tá. Você está preparando o casamento o tempo todo. Para um dia. O casamento verdadeiro é que vem depois. Não é a festa que vocês estão preparando. Então. Tentem ser mais unidos. Porque ainda vem estresse. Dizem que tem a crise da primeira. Não é o casamento. Nesse momento. Não existe muito nessas coisas. Só de opinião. De todas nós. Temos que viver o momento. Como tem que ser. Mas. Ainda vão se estressar. Ainda vão se estressar. Por causa da toalha na cama. E essas coisas todas. Tá. Então. Tente fortalecer mais. O vosso relacionamento. Tem algum tempo. Mas ainda vamos gravar aqui. Esse vídeo. Bom. Essa foi a última pergunta. Que eu listei aqui. Tá. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que. Este mês. Nós temos vídeo duas vezes por semana. Tá. Hoje é o primeiro dia. Eu só gravo esse vídeo na quarta. Então. Esta é a primeira quinta-feira do mês. Na próxima semana. Teremos vídeo na terça. E na quinta-feira. Tá. Não esquece. Doze e trinta. Terça e quinta-feira. Já se inscreva. Aperta nesse sininho aí. Para ativar as notificações. Não perder. Nem o vídeo. Que tá de muita novidade. Eu vou fazer o vlog. Da minha semana. Da minha semana. Muita coisa boa. Tá. Clique em muito gostei. Partilhe esse vídeo com as amigas. Venha fazer parte dessa família. Que estamos rumo a 200 subscritos. Siga lá no Instagram. Faz a minha vida. A off. Que tem muito doce também. O Maratona Fazer a minha vida. Que tá muito tofe também. Enfim. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijos. E até a próxima semana. Tchau.